A paz do Senhor, uma despe Tá fraco, hein? A paz do Senhor, uma despe Fala comigo assim, Espírito Santo Tá fraco lá atrás, Espírito Santo Sou jovem, sou jovem, fala comigo assim Espírito Santo Eu vou repetir pra você fazer melhor Fala assim comigo, Espírito Santo Sabe por que que eu falei isso? Porque enquanto a gente canta aqui Enquanto a gente vai cantar aqui Pra abençoar vidas Tanto aqui na igreja, tanto lá na internet Enquanto a gente vai fazer isso Tem pessoas que fazem melhores Perante Deus Tem pessoas, tem seres, tem anjos que fazem melhor Eles falam assim, santo, 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 santo Nós viemos aqui pra louvar com você Nós não viemos aqui nos apresentar A apresentação não é aqui na igreja Aqui é lugar de adoração E nós viemos adorar com você Vamos cantar Tá bom Tá bom Canta comigo assim Banda, pega aí É hoje É hoje É hoje Que tudo vai passar Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar Oh E jamais Você pode cantar Aleluia Ele sabe Que você tem um Deus Que você tem um Deus Que você tem um Deus E mandou Que Ele está me amando Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Não chore Quem cuida de você E não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Que vai acontecer Deus mandou te falar E tudo vai passar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levada Agora Aleluia Aleluia Espírito Flávio de Deus Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Oh aleluia Espírito Santo de Deus 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 Aleluia 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 A glória de Deus está aqui, a pregai e a dor está aqui. Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Não treba o Palavra de Deus. Não treba a glória de Deus. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, de toda a gente que te ama. Levanta lá, chore. Levanta lá, chore. Levanta lá, chore. Levanta a te falar que tudo vai passar. Não chore, não chore, não chore. Não chore, não chore. Cuida de você não dorme. Levanta agora, levanta agora. De toda a gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. O Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia! Glória! Agnos Dei! Aleluia! Vamos louvar e bendizer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo com esse louvor. Aleluia! Aleluia! Aleluia Aleluia Por quê? Por quê? Tu és poderoso Aleluia Oh Deus, oh Pai Aleluia Senhor, tu és dêvimo de toda hora Aleluia Aleluia Santo Vem também igreja Santo É o Senhor Deus Poderoso É o digno de louvor É o digno de louvor Santo 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 Meu Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Aleluia 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 Se você vier pra adorar Levanta a sua voz Erga a sua mão E vamos adorar a Ele Canta Aleluia Vai Aleluia Ele já está aqui neste lugar Glória Aleluia Poderoso 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 Aleluia Aleluia Crita ali santo Vai Santo Santo Deus Senhor, Deus poderoso O digno de louvor O digno de louvor Sai do seu lugar Sai do seu lugar Deus Senhor, Deus poderoso O digno de louvor O digno de louvor Sai do seu lugar Sai do seu lugar Deus Senhor, Deus poderoso O digno de louvor O digno de louvor O digno de louvor Sai do seu lugar Sai do seu lugar Sai do seu lugar O digno de louvor Sai do seu lugar Sai do seu lugar Sai do seu lugar Subiakono a mim Oh, oh, holy Holy Are you welcome, oh my Oh, não sei se você consegue sentir a presença dele Mas Deus está me dizendo que alguém vai sair daqui tão cheio Deus está me dizendo que alguém vai sair daqui tão cheio Vai sair tão cheio Vai sair tão cheio Da minha presença Da minha presença Da minha Ori You are holy You are holy Olha sua mão, vai Holy Aleluia Are you Lord God? Amém Quem tem glória é da glória Se misturar com a aleluia Fica melhor Da glória, oh meu Deus Da glória, oh meu Deus Da glória, oh meu Deus Da glória Aleluia Fala assim comigo, fala assim comigo Aqueco, oh faranotches Conhece? Aqueco, oh faranai Vamos, vamos Vamos um pouquinho na África, vamos lá Quem tá preparado? Quem tá preparado aí? Quem tá preparado? Oh glória, oh meu Deus Aleluia Fala pra quem está do seu lado Vamos dançar agora Esqueça a maquiagem, tira o salto Vamos dançar agora Aleluia Aleluia Aqueco, oh faranotches Aqueco, oh faranai Aqueco, oh faranotches Aqueco, oh faranotches Aqueco, oh faranotches Aqueco, oh faranotches Aleluia Aleluia Aqueco, oh faranotches Aleluia 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 Aqueco, oh faranotches Música Não há ninguém como Jesus Não há ninguém como Jesus Não há ninguém como Jesus Só uma deve cantando vocês Não há ninguém como Jesus Abra sua boca pra adorar, vai! Puxa! 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 O quê? Opa! Opa! Tá muito baixo uma deve! Não há ninguém como Jesus Não há Em São José do Esquerdo Em todo o Brasil Opa! Glória Aleluia! Não há! Não há! Agora sai do seu lugar! Eu andei! Andei! Não! Procurei! 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 O quê? Ele diz assim ó Tirei! Tirei! O quê? Não há! Não há ninguém como Jesus Não há ninguém como Jesus Não há ninguém como Jesus Segura, 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 segura! A nossa casa, ela nos deu, esse mundo é uma tenda, a nossa casa, ela nos deu, esse mundo é uma tenda, a nossa casa, ela nos deu. Esse mundo é uma tenda, a nossa casa, ela nos deu, ela, 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 ela no seu, ela, 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 aonde? Uma vez, uma vez, vejo Este mundo, o que? A nossa casa, vai É onde? Aleluia Este mundo, vai É uma tenta A nossa casa A nossa casa Ela nos Só mais uma vez, vai Acho que nem a ser dançada, vai É uma tenta A nossa casa Ela nos Ela 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 nos Ela 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 Segura Valer Segura a banda, segura, segura, segura. Baleca, aleluias. Baleca, ninguém a ouro. Ale, o senhor está aprovado. Meu Deus do céu, vamos lá. Baleca, aleluias. Baleca, aleluia. Baleca, aleluia. Baleca, ninguém a ouro. Baleca, baleca, baleca. Vai! Baleca, baleca. Baleca, baleca. O quê? Baleca, ninguém a ouro. Solta o som, só. Baleca, baleca, baleca. Vai! Baleca, baleca. Baleca, baleca. Vai! Baleca. O quê? Baleca. Vai! Baleca. 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 O quê? Baleca. O quê? Baleca. Ganhão. Uma deb e todo mundo tirando o peixão. Vai lá. Baleca, baleca. 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 Ganhão. Ganhão! Baleca, bwaleca. Baleca, baleca. 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 Ganhão. Ganhão! Ganhão, baleca. Ganhão. Abraão na Jesus! Aleluia! Da segunda mamãe aqui, seu amor Da segunda mamãe aqui, seu amor Silêncio Não dá mais por causa do horário, gente Gente, isso, vigia, ó Não dá mais por causa do horário Se a uma despe prometer vir Numa quarta-feira eu trago eles de novo Beleza? Mas vamos fazer o seguinte, rápido Vou deixar eles cantar só meia-muda Mas peraí, gente, peraí, peraí, peraí Se vocês não dançar, eu vou mandar parar Ô, pastor, e esse trem, você ouviu o que os irmãos estão fazendo? Então, irmão, que luta Vocês estão parecendo velhos, gente Vamos lá, vai, vai pra dançar, meu Da segunda mamãe aqui, seu amor Sim, 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 sim Bill Próximo Goiânia, 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 Goiân Boi, 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 boi Boi, 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 boi Boi, 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 bo Seu amor me alcançou Ahimbawe Mambawe Ahimbawe Ahimbawe Obrigado 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 Levanta a mãozinha pro céu assim Quem volta amanhã Levanta a mãozinha assim pro céu кого Assim E Some